Boa noite, Sr. Presidente, quem está nos assistindo em casa, a Rádio Niara, pela internet. Eu, primeiramente, quero cumprimentar o nosso vereador e presidente, Jérfice Achuda, pelo seu 47 anos bem comemorado, uma pessoa com muita lealdade, uma pessoa que preside essa casa com amor, com carinho, com dedicação e os nossos agradecimentos pelo que você tem feito. Também mandar um abraço para Ernestinho, que conheço desde quando nasceu. E lembrando de você, Ernestinho, que eu mando um abraço para a Graça, sua mãe, que a árvore boa dá bons frutos. E isso é consequência dos seus pais. Agradecimento também ao deputado Roberto Massafera e ao governador Geraldo Alckmin. Nós, os moradores do assentamento, Monte Alegre, por esforço do deputado estadual Roberto Massafera. A Prefeitura de Heracora foi agraciada com emendas no valor de R$ 292,00, liberado pelo governo Geraldo Alckmin, na última quinta-feira, dia 26. Trata-se de três convênios para obras de manutenção de duas pontes no assentamento Bela Vista. E aqui eu quero cumprimentar o meu colega também, Edio, que desde 2014 tem labutado, lutado e graças a Deus saiu. Eu esqueci, vereador Tainara, teve a festa dos Gérpsons, que ele não teve, não foi, eu só vi o Edio embaixo da ponte no churrasco, domingo. Embaixo da ponte lá, comemorando a vitória da ponte. Requerimento do convênio Prefeitura e Fundap. Eu recebi a resposta do requerimento e os demais colegas também devem ter recebido. Hoje, 32 reeducandas, 20 na assistência social, que já estavam conosco lá, trabalhando, quando eu estava com o gestor, 4 na educação, na saúde, no esporte, na cultura e na participação popular. 48 reeducandas, 26 na obra, 11 na saúde, 8 na educação, 1 no esporte e lazer, 1 na assistência social e 1 na guarda civil. Eu, na obra, porque eu não sei aonde está destinado a eles, que eu gostaria que viesse uma mensagem falando, que a gente pediu para estar no Pierinho, no Parque Fantil, no Botânico, né? Visita em Guatapará. Estive essa semana, ontem, eu, presidente Jair F. Se ajuda, lá no Centro de Gerenciamento de Resíduo em Guatapará, 16 quilômetros de Guatapará, conhecido como Aterro Sanitário. Tem algumas fotos aí do local? Lá recebe-se duas toneladas de lixo doméstico diariamente, de aqui colocaram 20 cidades, mas parece que ele falou 13, porque essa mesma firma colocou em outros locais também, e parece que houve uma divisão. Entre elas, Araraquária e Rebelão Preto, que desse local, o investimento de 15 milhões de reais, capacidade para gerar 4,2 megawatts de energia, dá para abastecer Bradópolis, com 18 mil de habitantes, Bradópolis, Bradópolis, ainda, só para contribuir, ainda tem a capacidade para mais 10 anos de operação. Olha, é o modelo, e nós gostamos, mas parece que, infelizmente, um grupo americano que não está comprando esse local aí. Depois, na volta, fomos visitar a Cássia. A Cássia também precisava ter um maior carinho, dedicação. Hoje a Cássia tem 179 cooperadas, mais três funcionários do município, alimentação a quem? Vi pessoas comendo em vários locais lá, lugares inadequados. Transporte longe, segurança precária, e agora parece que tamparam os buracos que estavam tanto reclamando aqui, mas da outra entrada lá, nós precisamos andar por dentro dos buracos, de tanto buraco que tinha. E agora parece que o ônibus vai também estar levando até naquele local. A geração de emprego, sociabilidade, assistência social, companheirismo e convênio. Eu quero cumprimentar aqui a Marta e a Helena, que nos atendeu muito bem. Agora, conhecemos a máquina de derreter e isopor. Precisa ter um caminhão de isopor para fazer uma pelota, desse tamanhinho, que serve para fazer taco, pé de mesa e uma infinidade de coisas. Eu gostaria, ainda falei para ela, crianças da escola, vêm nesse local, vê o trabalho que vocês fazem? Não. Então, eu queria falar para a Clélia. Vamos educar as crianças levando lá, para ver o que eles fazem. que é uma maneira de educar a criança em casa, na separação do lixo, e é uma maneira de cobrar os pais. Então, eu acho que tem que fazer esse trabalho educativo. Tenho certeza que a secretária Clélia vai nos atender, levando as escolas mais vezes para visitar a Cássia. Também visitamos lá a máquina de triturar madeira. É logo em frente à Cássia. Um trabalho que, em um convênio com a firma de Limeira, eles trituram toda a madeira, já sai, que esse resíduo que sai vai servir para a fabricação de energia. Realmente uma operação rápida e prática do DAE. E lá também, eu consegui já ver duas caçambas, das 25, que o selo verde ganhou, procurando tal, já descobrimos duas lá. Estou esperando a resposta do seu presidente, do prefeito, do prefeito essa casa. Também, eu tive muita tristeza, a semana passada, com o falecimento do Francisco Nigro. O senhor Chico Nigro era um exemplo de pessoa, amigo, leal, se preocupava muito, muito, muito com o funcionário, com o filho de funcionário, com a alimentação, a saúde de cada funcionário e a família. E também, era muito crítico aos impostos que nós recolhemos dos governantes, todos os governantes. E a missa, estou recebendo o comunicado, que amanhã às 19 horas, a missa, lá na igreja do Nosso Senhor das Graças. Ele deixou uma lacuna nessa comunidade muito grande e na classe empresarial. Ele era uma pessoa dinâmica e uma pessoa respeitada, como a sua mulher também que faleceu, a Dona Maria Curte. Obrigado, boa noite a todos.